Nos jornais, a luz da informação me diz que os animais racionais se aniquilam nos lençóis. A luz da solidão me mostra um corpo a mais e uma paz de mentira. Nos faróis, a estrada se desfaz, a vida se desfaz e as luzes me dão medo, só medo, sou cego sim. Não traz céus azuis pra mim, não traz sol nem luz pra mim, que eu não quero ver. As luzes já não tão com nada, se na madrugada não houver você. As luzes só não tão com nada, se na madrugada não houver você. Traz céus azuis pra mim, não traz sol nem luz pra mim, eu não cumprir. Eu não cumprir. Legenda Adriana Zanotto